Nós falamos aqui da Igreja Catedral de Nossa Senhora dos Remédios. Nesse momento acontece uma celebração reunindo os padres que vão participar da Romaria da Terra e das Águas. E a gente vai adentrar ali e acompanhar um pouco da celebração que está acontecendo. Momento em que acontece também a celebração pelos nove anos de ordenação. Como bispo de Episcopal, a ordenação Episcopal do Dom Sebastião Lima do Arte. Dom Sebastião que é bispo da Diocese de Caxias, mas que já foi bispo da Diocese de Viana. Ele que é de Calutapé. Dom Sebastião também já foi vigário-geral, também presbítero em Zé Dópez. Hoje um momento importante. Hoje também é aniversário do Padre Rios. Também é encontro regional dos presbíteros que representa um momento de fazer também. Um momento de encontro, de conversa, dos presbíteros da região. Em nome de Deus, em nome de Deus, em nome de Deus. Segundo abraçado. Amém. 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 Amém.